Eu te peço um beijo, cê fala que é o último E quando a gente menos espera, tamo deitado com o coração batendo no mesmo ritmo E eu vou embora, baby, prepara minha pata Ouviu uma ameaça Batalha de MC, dois MC tá rimando, um vai sair intacto O outro vai ser grano Batalha de MC, dois MC tá rimando, um vai sair intacto O outro vai ser grano Desculpa ali Você falou de ameaça, mas você vai ter que rezar Não é ameaça, parceira, é uma promessa E o bagulho é zica, cê não entende da visão A promessa é que hoje você sai, sai no caixão E o bagulho é zica, cê tá ligado, aqui já Só mostrando que o Dupré não é capaz Bagulho é zica mesmo, cê não pega da levada, arruma nada Eu sei que cê decora improvisada E o bagulho é muito ruim, muito fraco, feio Por isso que agora no rap nós tá sem freio Porque o bagulho é zica, mano não é oroste Mas você tá sem freio, mas sempre bate na ponta do poste Suave, agora cê falou até de promessa Tranquilo vagabundo, cê não é sujeito homem Até porque eu não faço promessa Porque promessa é dívida E eu não quero sujar o meu nome Aí, cê sabe como é, faz a parada Sinceramente truta, cê sabe eu sou inteligente Cê fala que eu sou fraco pelo forte físico Mas eu falo que eu sou forte pelo poder da minha mente E aí, cê sabe, vagabundo, que eu só vim detectar Até porque, meu mano, cê sabe que eu carrego o poder na mente E olha que é bateria de celular Barulho pra batalha farklı Carlis, Xavier Barulhos para quem curtiu as rimas do Dopre Alto, claro e justo Dopre 1x0 Mas ei, nada está perdido Nem nada está a ganhar MC Sem se acomodar e nem desistir Certo? Motivador, isso é louco. Essa daí é lá da quebrada, tá ligado? É isso. Mas não pode ter clichê, não pode ter clichê. Você vai morrer ou vai matar. Vai matar ou vai morrer. Não pode ter clichê, não pode ter clichê. Você vai morrer ou vai matar. Vai matar ou vai morrer. Falou que eu sou fraco na improvisada. Mas cê sabe que agora eu vou chegando e cê leva um corte. Cê tem que ver a diferença entre nós dois. Cê também é fraco, pena que se garante dentro de um corte. Aí fica difícil, amigão tipo um império. Fazendo freestyle cê sabe que esse é meu critério. Cê fala Ted, o Dupré é fraco, tudo bem. Fazendo freestyle cê sabe que cê é hilário. Não sou fraco, eu era ruim, eu continuo sendo. Só que foi como Kant disse, hoje eu só sou sanguinário. Cê é sanguinário, mas mantenho a destreza. Não sou forte, confundiu meu espírito com a fortaleza. Bagulho é zica mesmo, cê tá ligado otário. Porque meu espírito não deixa entrar hilário. Otário cê tá ligado, já virou retardatário. Por isso que cê não mostra o seu vocabulário. Cê fala da sua mente, mano você é fraco. Sua mente muito forte, seu espírito tolpaco. Bagulho é zica mesmo, vai pra puta que pariu. Cê chegou cheio de marra com o espírito vazio. Eu não deixava hein, na minha quebrada eu já vi mano morrer por menos. Quem pediu o terceiro é isso. Barulhos pra quem gostou na rima do Dupré. Barulhos pra quem curtiu as rimas do JN. Terceiro round, carai. Quem quer terceiro grito o quê? Terceiro! Terceiro! Quem quer terceiro grito o quê? Sangre! Vai falar quem quer terceiro grito o quê? Terceiro. Sério, né? Os agripeiros. Obviamente. É tudo dois, é quatro. É tudo dois, né? É o primeiro. Ah, tá ligado. Mas é cachorro vira-lata, nós mija no hidrante. O que vocês querem ver? É sangue! E só levanta a mão quem passou desodorante. O que vocês querem ver? Eu quero é sangue! Cê tá ligado, falei que cê é opaco. Por isso demonstrando eu traz ideia, não é fraco. Porque o bagulho é zica, mano, não é foraz. Que se foda isso mesmo, cê mostra que não é eficaz. Cê falou que a minha alma é vazia, pode pá. Cê sabe que eu vou explicar porque cê é prepotente. Só que você tá errado, amigão, minha alma vazia. Se alimentando do ódio aqui do oponente. Cê tá ligado, tá ligado, mano, cê é fraco. Sua alma fortalecendo do ódio vai pro ralo. Porque o bagulho é foda, mano, então maneira. Cê depender do ódio, o inferno te espera. O inferno me espera, mas tá suave. Cê sabe que agora eu chego e eu não bato a nave. Até porque cê tá aqui no meio de uma guerra. O inferno espera todos nós porque ele já subiu pra terra. E quem tiver no trono hoje eu trago a cabeça. Porque o bagulho é zica. Que se foda, mano, cê é boçal. Dominando até o seu inferno astral. Tipo meu inferno astral, mas eu tô voando livre. Tranquilidade, mano, agora é pouso livre. Sabe por que truta? Tô na moral. Na verdade não é inferno. Te mato, depois eu me projeto astral. Ae, 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 ae. Cê tá ligado, parceiro, nessa porra não foi bom. Projeção, no máximo, você é do data show. Bagulho é zica mesmo. Não tá ligado, é dessa visão. Por isso eu mostro que semana é vacilo. Mas é tipo projeção, por isso cê dá a pata. Ele é um lobisomem e o meu cordão é de prata. Ae, cê nunca entenderia nem que eu sentasse e todo mundo da roda te explicaria. É isso, rapaziada. É isso, é isso, é isso. A gente fez o terceiro round. A gente ri, mas quem gostou da rima do JN faz muito barulho. Uou! Parando os paraquê com o tio acima do Dobre. Uou!